Aqui eu acho que mesmo que o plano já tava jogando sério, aqui eu acho que vai jogar até um pouco mais sério. Não, aqui é encaixada, aqui é corpo ereto. Aqui, ó. Cara, se vacilar aqui, perde e perde feio. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Eita, vai. Que isso, Henrique, aí, ó. E ele vai falar, não, relaxa, não vou pagar 5 dólares num cheeseburger. Eu trouxe meu lanche do café da manhã. E vai sacar de um ca... Pãozinho todo enrolado, né, Gal? De um saquinho verde, de um saquinho verde. Que tá na cueca, obviamente. Já fez isso, né, Liminha? Sim, porque normalmente, em qualquer lugar, o café da manhã é de graça. É, já tá incluso, né? É o que tá incluso, né? Aí você tem que aproveitar. Na verdade, o sabonete nunca acaba, né? Porque você vai colando um em cima do outro, do outro e do outro. Será que tem risco de ser, tipo, o resquice do primeiro a um ano atrás? É, pode ser que tenha, pode ser que tenha. Daí tá vencido. O sabonete não vence, não. Então toma. Beleza. É só o Sheikzula. O KN tá de AK. Nossa, o VSM puniu o Bills. Mais umazinha vão rir. Então toma, patinetado. Nossa, toma. Belo round, aqui entrou. Aqui a C4 já tá no bombe. Sheikzula já tá prontinho pra guardar. E tome ele molotov na varanda, cara. Gastou a molotov. Se ele não taca a molotov, ele mata o cara, velho. Nossa. É utilitário esse aí, velho. Mano, existe o mundo, velho. Olha lá. Tome. Opa. É, tá vendo? É redondo, Gal. É redondo, Gal. É redondo. É redondo, cara. O que ele tá de brincadeira pesando 50 quilos? Cara, e comendo, dá pra comer mais do que ele já come? Não dá. Ele não para, Michel. Nossa, ele foi se posicionar na smoke, mas foi tarde. Mas pro Henrique não. Olha o sprayzão do Henrique. Matou os dois que passou. Ele vai ter que passar pelo Leo. Já pedagiou. Toma. Que isso. Que beleza. No fundo é tudo varanda, 2x2, Lucas e KM. Que isso, KM? Que isso? Beleza. Beleza. Tá pra varanda. Que isso? Ai, ai, ai. Sem tempo, sem tempo, sem tempo. Deu, 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 deu. Vai por mim. Não deu. Nossa, NP, cara. Tentou no time. Opa, Henrique. VSM. Nossa. Calma, calma que tá 3x2. Tá safe, tá safe ainda. A C4 é deles, dentro do bombe. Mas é ganhável, total. Caramba. Nossa, olha o cara. Que aprontado, hein. Caramba. Tá abrindo de costas, tá meu amigo? Nossa. Bora, bora, Lucas. Um flashzinha. Um flashzinha. Beleza. E aí já sabe que é fundo agora. Calma. Molotovou o bombe. O KNG tá ali, ó. No piquezinha ali do Simple. Bomba plantada. Até o momento. Tem mais esboa pra trabalhar. Cara, já tomou, já tomou. Aqui, 1x3. Aqui é prorrogação. Aqui é prorrogação. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza. Calma. Tranquilo. Pronto. É o que eu queria. Beleza. Segura esse cara. Boa, boa. Calma. Beleza. Respira, respira. Ó, a tela do VSM é bonita, viu, mano? Nossa. Alguém vai errar. Um dos dois vai errar. Nossa. Um dos dois erraram. É. Glocado. 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 Sempre buga esse bagulho. Pegou a infla que tem um fundo pelo menos. Só vai ter um no bombe aí. Esse um do bombe já achou que acharam o KN. Caiu o Léo. Bomba plantada. Bora VSM. Me matou o primeiro. Beleza. Beleza. E aqui acabou. E aqui pode comemorar. E olha o que ele tá fazendo, ó. Mirou. Ué. Que isso? Meu Deus. Nossa. Bruxaria. Que isso, Michel. Essa é nova, hein? Depois testa aí, hein? Então toma. Então vai ficar devaradinha. Então toma. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita porque mês que vem o preço vai subir. Corre que essa é a última chance. Link na descrição. O plano me deixa oriçado, velho. Mexe com vocês também? Meu amigo, eu acordei hoje com o planejamento dessa stream de hoje, velho. Então, cara. Olha que beleza. Que beleza. Eu sei que HSs serão desferidos quando o plano joga. Olha aí, olha aí. Tô, bala seca, velho. É, então, velho. Olha. Bom, fala um negócio, velho. O plano... É um time mirudo, né, mano? Se você parar pra pensar, velho. Pem. Pem. Kazé e Esportes. Kazé e Esportes tá com estrutura. Kazé. Aí eu puxo um Sharks. Eu puxo o Imperial. E eu fecho no Paquetá. Olha aí. Ô, Limiya. Você tá, velho, Limiya, você... A gente vai botar... O pau vai torar, cara. Quando a Blast começou a fazer isso, acabou... Lembra que tinha? É, sim, sim. O cara com o microfone na cara do outro. E aí... Face to face, mano. Aqui seguramos. Três... Agora, ó. Ó, dois x três. Ainda tá suave. Toma, então. Vai puxar o utilitário. Focha o utilitário. É sem dar clear em lugar nenhum. Aí, então toma essa espada aí também. Eu vi um clipe do Limiya Show aí. Gostei dele de terno. Cai bem nele. Ele parece um adulto com um filtro, né? Que beleza. Bora, 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 Léo. Um, ó. Confia no parceiro. Confia no parceiro. Aí, ó, ó. Confia no parceiro, ó. Depois já põe a nossa, a nossa, a nossa. Defusada aí, ó. Não faz... Nossa, cara. Eu sei quando vai acontecer, né? É isso. O 8x4. Limiya foi pegar mais comida, Michel. Não, burstado. O sorvetinho sempre cabe, né, velho? Plantar essa C4 é bom, hein? Toma. Melô, opa. E ganhar o round é melhor. Porra, essa Gloxinha, ela pega gostoso, né, velho? KNG e VSM, os dois colaram pra trocação, ó. Nossa, o VSM deixou... Ué. Como não pega? Lógico que pega. Trocação de vez. E parou pra comemorar, lutear. E o Duto é deles, viu? Nossa, vazou a ponta. Mais uma. Meu Deus. Calma, x1. God, x1. Ele viu. Nossa. Tá zoado, de qualquer maneira. Não, não, não. Foi good, foi good. Plantou. Não precisa aparecer muito. Cara, é Henrique e Lucas. O que que nós estamos pensando? Super gêmeos ativaram aí, ó. Já toma aí, vacilão. Porra, aí, ó. Ah, mas por que que os dois têm que jogar junto? Toma aí também, porra. Fala do Lucas aí, fala. Tô no rádio. Às vezes eu penso... Se o cara falar, você viu que tiraram o rádio do rádio? Eu vou falar, não. Eu chamo ali de rádio só. Então. Opa! Opa! Entrega, isso. Entrega mais. Isso, para isso. E fala do Lucas, hein? E fala do Lucas, porque, ó, o chicote estralou, o Lucas pegou mais duas kills, é 15x13. Cara, tudo, todo mundo atira, mas nada rola. 50 segundos. Empurra, Liminha, já chama o Sheikzula. O Vessem já matou mil. Já foi dois. Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou, porra. Aqui acabou. Pode comemorar. O plano está no Qualify fechado. Pera. O plano está no Qualify fechado do RMR. Será que acabou? Acabou. Comemora.